E os pés dançarinos. Três, dois, um, olhos abertos! Dá uma olhadinha ali, ó. Show de hipnose. Olha ali, ó. Não é show de dança. É que atrapalhou um pouco o show. Ah, eu tô no meu show. Não, tudo bem. Você viu, né? É normal, gente. Foi mal. É normal. Geralmente, gente, a gente tá fazendo show, as pessoas sentem vontade de dançar. Não tem problema, mas é que aqui é um show de hipnose, não é um show de dança. Então, as pessoas querem dançar... E aí, gostou? É, deu uma atrapalhada no nosso show, cara. Puta, a gente... Desculpa aí. A gente ensaia tanto aí pra fazer um show e... Aí vocês atrapalham, pra gente é... Não, desculpa aí, então. Tá. Desculpa aí. Eu não quero dançar. Não, não, tem. Você não quer dançar? Desculpa, peraí. Vem cá. Onde você tá sentado? Onde você tá sentado? Onde que... Você tá com quem aqui? Vem. Vai lá, então. É, pode voltar. Porque atrapalha o show, é melhor não deixar... Deixa ele aqui, Edu. No palco. É, você pode ficar aqui. Pode ficar, pode ficar. Foi mais tímido, mas... Tudo bem, pode ir. Vai lá, senta no seu lugar lá. É, é o que a gente tava explicando, gente. Infelizmente, assim... Às vezes atrapalha um pouco o show, mas... É... 3, 2, 1, olhos abertos. E aí? Eu que... Hã? Eu te voltei pro seu lugar, você tá... Não, eu falei pra você sentar e você tá levantando pra dançar. Show de hipnose cômica, não é dança. Mas o problema é a música. Fala pro DJ, então, Pará. É Rodrigo o nome dele, viu? É Rodrigo, Rodrigo. Ô, Rodrigo, toca mais uma. Ô, Rodrigo... Ô, aqui, ó. É pra tocar mais uma? Não, não. É pra tocar mais uma? Não, não. Rodrigo. Amigo. Que coisa doida, hein? Que coisa doida. Você tá gostando da música? É alguém pra ajudar aqui? Ah... O que que ela falou lá, André? O que que ela falou? Pra repetir. Tá. Pra repetir. Pra repetir. Ah, não gosta desse tipo de música. Não gosta? Não. Não? Não. Pergunta que música que ela gosta. Não gosta. Não gosta. Não gosta. Não gosta. Não gosta. Ah, gosta de funk. Ixi! Olha aí. Chegou antes lá, né? Mas olha, eu vou te falar. Esse show aqui que nós estamos fazendo pra vocês, nós já fizemos só nesse teatro, acho que 33 vezes. 33? Mais ou menos. 33? Mais ou menos. Eu não acredito. Ah, eu não acredito. Ganhei! Ganhei! O que que é? Opa! Segundo por causa do 33, né? 33! Ganhei, ganhei! Você veio com quem aqui? Eu vim com o Ale. Com o Ale? Você vai dividir com ele? Não, claro que... Tudo bem, né? Foi 33, né? Sensacional! É muita felicidade na pessoa só. É 33, né, André? Puta merda! 33? Caramba... Toca aquela música aí! O que que é? Você falou tocar o quê? Aquela música pra comemorar que eu ganhei na loteria! Falei que beleza! É... Vamos lá então, né? Vai lá, pede pra... Pede pro... Não, pro Aline... Pro tradutor voltar pra cá. Ah, ela não entende. Peraí, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Peraí. Ela não entende. Oi? Ela não entendeu o que eu falei... Falei merda. E ela não vai ficar falando... Falei merda. Você pode ajudar? Claro! Pode falar. Fala assim, pra ela pedir pra você voltar pra cá. Peraí? Que a corger da, baria? Capacita. Ô, Edu! Edu! Acho que ali do lado, ó... Acho que ela entendeu melhor a moça de Azueia. É pra... Você pedir pra... Ela pedir pra você voltar pra cá. Peraí? É. Você pedir pra ela voltar pra cá. Eu não entendi o que eu falei. Tô perguntando se quer que eu volte, né, porque de repente não quer. É, pra voltar. Vai ver que não quer. Ela quer que fique aqui. Ela quer que fique aqui. Ela não, não gostou de mim. Pergunta pra ela por quê. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Ela falou isso? Falou, falou. Mas volta aqui, que acho que ela tava riciosa com você. Então é bom que você fica aqui, porque tá protegendo a gente. E o nosso dançarino também. E o André, que é o dançarino também. Pode voltar aqui, por favor. Viu, André? Vou continuar aqui, né? Desculpa. Pode sentar. Se eu continuar, você fala o nome, viu. Por favor, do perfume que tá muito bom, assim. Tipo uma mistura de celular Black Access com Million. Tá muito bom. Black quem? Black Access. Ah, é um perfume? É um perfume. Bem parecido com o seu assentado. Isso. Muito bom. É gostoso, né? É um cheirão de sovacão. É um cheirão de sovacão. Vai lá, André. Pode ir. Então aqui, ó. Olhem pra mim agora. Inspirem. Feche os olhos. Turma. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. Tchau. Tchau. Tchau.